Atenção, antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz, compartilhe. Agora, tenha um ótimo vídeo! Se é sucesso, toca aqui! Hum, te peguei ouvindo a rádio que só toca sucesso! O som que todo mundo gosta de ouvir! O som que todo mundo gosta de ouvir! As mais pedidas! As mais pedidas! Você ouve aqui! Pediu! Tocou! Faça o seu pedido musical que a gente toca! A BIMI DA VOZ